Música Música Estamos a fazer o que? A dançar, a brincar e nos alegrarmos Bom, hoje, como nós sabemos, é um dia especial Estamos a celebrar o que? O Natal Mas vocês sabem, quando nós falamos de Natal, estamos a falar de que? Hum, deixa eu só perguntar a Relaxada para ver se ela tem alguma informação sobre Natal Relaxada, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, amagrecela, bom dia, bom dia a todos os amiguinhos que estão em festa conosco Sim, hoje é dia do Natal, e eu sei porquê É dia do Natal porque foi o dia em que nasceram todas as Natalhas Mano, Natal, você está aí em casa? Foi nesse dia aí que todos os bebês que nasceram Os pais obrigaram, tem que ser Natalha, 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 Natalha Se for homem, Nataniel E isso aí foi no dia? 25 de dezembro Uau, Natalha, 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 a proveniência dos vossos nomes veio a partir do vosso nascimento no dia 25 de dezembro Sim, sim, sim Hum, mas será que a Relaxada está certa mesmo? Eu estou certa Hum, sabemos, as nossas amiguinhas têm cara de saber um pouco sobre o Natal Vou só levar Vou levar sim Um microfone Para as nossas amiguinhas estarem aqui a comunicar conosco E você aí em casa sabe porquê hoje nós comemoramos o Natal? Eu confio muito nas suas capacidades O papai aí em casa também já te ensinou o porquê nós estamos a comemorar o Natal numa data como esta Será porque as nossas amiguinhas nasceram no dia 25? E? Será no dia 25 de dezembro? Será por isso? Não sabemos e os papais atribuíram o nome de Natalha e Nataniel Podemos começar por aqui Diga bom dia amiguinhos e fale o seu nome para todos e saberem com quem nós estamos a nos comunicar agora Bom dia Diz bom dia amiguinhos, eu chamo-me Ercília Bom dia amiguinhos, eu me chamo Ercília Estou aqui hoje para me divertir no tchau 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 Pronto Estou para me divertir no tchau 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 Pronto Eu estou aqui hoje para me divertir no tchau 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 É isso mesmo, agora passa para a nossa próxima amiguinha Bom dia amiguinhos, eu estou aqui no tchau 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 para me divertir com meus amiguinhos E nós vamos nos divertir com quem? Com a mana B? Eu sim É exatamente isso Do meu lado esquerdo também Tem uma amiguinha, seu nome? Me chamo Jane Donadeira Ela se chama Donadeira não Jane não nega de dar nada a ninguém Principalmente hoje que é dia de Natal Porque nem sabemos que no Natal é nesse tempo em que nós fazemos as pazes É que nós damos, oferecemos um presente a dia E nós recebemos É nome dela Jane, você nega de dar coisas a pessoas? Nega Nega Você está dando razão relaxada E? É por isso que eu chamo Donadeira é nome dela Então já passamos então para a Jane Agora vamos passar para a? Charmila Charmila Ah, Kensane, Kensane Olá amiguinha, chama-me Kensane Kensane Kensane, Charmila Olá amiguinho, chama-me Charmila E temos já? Olá amiguinho, chama-me Fininha Ah, temos já Fininha Fininha já lhe disse que Fininha não tem nada de fininha Eu é que quero trocar o nome com ela se cagar Ou podia ser uma grisela fininha Então Olá amiguinha, Charmila relaxada Relaxada todos nós já te conhecemos Você talvez só possa apelidar de relaxada Natal Natal Já quero apelidar os outros de Natal Então por que que hoje se comemora o dia de Natal? Se não é porque nasceram os natalinos? E amiguinhos, vocês sabem essa resposta para poder dar a relaxada Por que que nós hoje comemoramos o Natal? Pode falar ali para a câmera Quem sabe? É a Charmila Ah, a Charmila, né? Vamos ver se a nossa querida Princesa Charmila Sabe por que que hoje nós comemoramos o Natal Por que que comemoramos o Natal hoje? Por que hoje é o dia que nasceu o Cristo Exatamente isso Uma forte salva de palmas para a nossa princesa Charmila Já aprendeu relaxada? Aprendi Então Cristo nasceu no dia 25 ontem E nós também a comemorar hoje no dia 26 Exatamente isso Então por que Cristo merece É uma semana na verdade de muita festa, né? Não é festa só porque ok e tal Nós temos que aprender a fazer o que? A perdoar Esta é uma semana em que por exemplo Se eu estive a brincar com a Beyoncé E Beyoncé negou de me dar um brinquedo dela Eu me zanguei, me zanguei, me zanguei Eu estou zangada com Beyoncé Porque ela não me deu o seu brinquedo Então este é o momento mais uma oportunidade Se eu não tive a oportunidade de poder pedir desculpas antes Este é o momento para eu poder pedir desculpas E fazer as pazes com a Beyoncé Com a Maria, com a Josefina Com todos estes que eu me zanguei durante este ano Pedir desculpas e termos a vida a andar Então é por isso que eu sempre ouvi aquela frase Natal é época de família Sim, sim, sim Natal é união E Natal é fraternidade Então é justamente por isso que eu sempre ouvi essa ditada Então não porque nasceu Natália Porque é um dia muito especial E é uma época praticamente em que todo mês Nós consideramos como se fosse um único dia o dia do Natal Uau! Eu estou muito feliz porque a Relaxada conseguiu aprender Perfeitamente sobre o Natal Por essa razão estamos todos nós hoje unidos aqui Com a família Chiquititas E muito mais convidados que estarão hoje aqui a fazer o programa e a festa conosco Relaxada! É um passarinho que me disse que você hoje traz uma convidada super especial E trago mesmo! Hoje eu tenho uma convidada super especial Que vem passando, 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 passando Nosso programa já faz muito tempo que ela não está em direto Mas hoje está aqui conosco Eu falo então da Shibonekana A Shibonekana já está aqui em direto conosco Então vamos mesmo, 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 mesmo Aprender com ela novas coisas Olá Shibonekana Bom dia e seja bem-vinda Olá Relaxada, tudo bem? Saudades! Tantas saudades suas! Eu só te vejo nas fotos e nos vídeos Hoje está a Javeira própria Shibonekana Também estava com saudades da Relaxada, da Magricela, do Nariz Estava com saudades de todos vocês Oba, que bom! Então é a época de Natal! Exatamente! E já estás mesmo com a árvore do Natal! Aqui está a minha árvore do Natal Também trouxe aqui algumas coisinhas Que vou ensinar os meus amiguinhos aí em casa como fazer Hum, e essas coisas tem a ver com o Natal? Sim! Uau! Eu acho que os meus amiguinhos recordam Que eu ensinei a fazer esta lata Acho que eles recordam Eu vou tirar aqui para facilitar então Eu ensinei a fazer esta lata Eu acho que os meus amiguinhos recordam como fazer a lata Exatamente! Então vamos pegar da mesma lata de café ou de leite E vamos aprender a fazer o cinto Que pode ser o nosso porta-guardanapo Pode ser o nosso porta-canetas, tesouras E também vou ensinar com a garrafa Lembras? Que fizemos juntas esta garrafa Fizemos esta garrafa E reciclamos Pizemos aqui a corda de sisal Então vamos também enfeitar a nossa garrafa Que nós aprendemos a fazer nos episódios anteriores E também vamos fazer um bandolete Um bandolete Peguei um bandolete normal Vamos fazer um bandolete também com o tema natalício Ok! Então nós podemos estar bem, 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 bem bonitinhas E bonitinhos também Exatamente! Porque estaremos todos enfeitiçados É isso! Mas Grisela é a palavra certa! Não, não estaremos todos enfeitiçados Será sim uma boa magia E hoje as bonecas também Vão nos ensinar a preparar alguns adereços relativos ao Natal Sim! Mas é relativo ao Natal Mas eu quero dizer Tá vendo? Você está cheia de fitas? Você não está enfeitiçado? Não, não é isso! Relaxada, relaxada Não, você está confeitada Estou a ver que o teu português vem de muito longe Mas também não é assim Já na época de Natal você já tinha que ter feito as pazes com o teu português E que é muito necessário Para você poder passar para o outro ano Já falando bem português, hein? Português de Natal, aquele cara Eu sei que, eu sei muito bem que ela está dizendo que nós vamos estar bem periquitadas É isso, né, Maratinho Bonecário? Vão ficar muito emperiquitadas E olha que não vamos parar por aqui Temos muitas mais artes a ver com a nossa época Natalícia Sim, sim, sim Que vamos aprender Então, para começar Vamos começar aqui com a nossa garrafa Que vocês já sabem fazer Já pôr a cora de cinzado Acho que vocês todos recordam Sim, sim, sim Então, para fazer este efeito eu preciso de Eva Aquele papel de borracha Vocês recordam Verde, claro E também preciso do dourado para fazer a nossa estrela Então, como é que eu vou começar a fazer a minha árvore? Eu vou começar com um triângulo Acho que vocês todos sabem fazer um triângulo Sim, sim, sim Um triângulo tem três lados Exatamente Acho que a relaxada pode vir fazer aqui um triângulo para mim Vamos ver se a relaxada está fazendo Com a régua Porque 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 Profissionais já nem usam réguas Porque Porque Assim Ou assim Um triângulo assim Assim Faz assim Vamos ver o que a gente está fazendo Ok Vou mostrar lá os amiguinhos lá de casa Não sei se conseguem ver Este triângulo E vamos fazer para baixo o outro triângulo Mesmo tamanho, né? Sim, mesmo tamanho Aqui ou aqui? Colar Aqui Sim Colar daqui? Não vai colar Vou fazer o que? Vai desenhar É para fazer o que? É para desenhar o triângulo Assim 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 Depois daqui? Sim Depois Assim Boa Depois Assim Boa A relaxada fez aqui O triângulo O triângulo, né? Triângulo Então vamos continuar Vamos continuar aqui a fazer o outro triângulo E sempre deve ser o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho Mesmo tamanho Ou um bocadinho maior Ou comprido Exatamente Então eu vou pôr aqui dois tracinhos Em seguida eu vou recortar Porque a minha árvore já está pronta, né? Já fizemos aqui o nosso esboço Mas vocês podem fazer no papel E depois recortar E pôr aqui como molde Uhum Então A nossa árvore vai ficar assim Né? Depois de recortar Vou retirar aqui Porque eu fiz um alfinete e ainda não colei Então A nossa árvore está assim Já temos a árvore Agora vamos fazer a nossa estrelinha Para fazer a nossa estrelinha Vamos levar a erva dourada Uhum E o que que eu vou fazer? Eu vou explicar aqui os amiguinhos Como é que se faz uma estrela A forma mais fácil de fazer uma estrela Vamos fazer aqui Como se estivéssemos já fazer um triângulo É um V para baixo Uhum Depois subimos aqui V para baixo Subir Vem aqui Faz assim Uau E já está a nossa estrela E feita Em seguida é só cortar E a nossa estrela vai ficar assim Uhum Que menininha Bonita Mas está aqui Então Vamos levar aqui a cola Muito cuidado Sempre chame Chame Alguém adulto Que possa vos ajudar Está bem? Sim Sim, sim, sim É muito importante Vejo E vou colar aqui E vou colar aqui Porque vai até ficar muito bonito E depois vou levar a minha estrela Estrela Passei a cola Em cada uma Aqui E pronto Uau Vamos cortar a tira Vamos cortar a tira Cortar a tira E em seguida Vamos fechar a tira Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui nos lados Vamos fechar aqui nos lados É assim É uma janelinha Uhum Então Vamos fechar a tira Vamos fechar a tira Vamos fechar a tira Vamos medir mais ou menos Quanto é que vai ter aqui Então vou pegar na tesoura Vou cortar aqui Pegar e cortar E está aqui O nosso cinto Depois aqui guardar a minha tesoura Um bocadinho do resto da minha Eva Está aqui Ficou bonitinho E agora Vamos aprender a fazer O nosso bandolete Para o Natal Uhum Vamos fazer com uma fita Uma fita assim Olha Olha como é uma fita bonita Então Primeiro Para fazermos a fita Nós vamos dobrar a nossa Eva E Vamos desenhar Vamos fazer dois tracinhos Em seguida vamos fazer Um ovo Um ovo Um ovo Um ovo Um ovo de Páscoa e em seguida mais dois tracinhos agora para a parte de baixo vamos fazer novamente os dois tracinhos e novamente o ovo mas não vamos fechar o nosso ovo vamos fazer assim e vamos fazer um V em seguida vamos pegar na tesoura e vamos cortar cortar o ovo bem este não é o ovo né é o que é a base da fita nós fizemos um desenho oval bom então já temos aqui a nossa base da fita bem bonitinha agora vamos cortar a parte de cima acho que eu fiz um bocadinho grandinho então vou tentar me cortar aqui em seguida o que que nós vamos fazer temos aqui os óculos óculos então em seguida vamos pegar na cola vamos passar aqui no meio vamos fazer assim olha colar colar colamos e em seguida vamos levar a nossa fita vermelha vamos cortar um pedacinho então como a minha fita é um bocadinho grandinho então eu vou dobrar a minha fita e colar vamos voltar aqui a colar óculos muito fácil é muito fácil e vocês podem estar a dar de presente também os vossos amigos os vossos os vossos as vossas tias irmãs que a pessoa ficou muito tempo o amiguinho usou muito tempo então vou passar de novo aqui a cola vai colar vai colar na base e pronto tá aqui a nossa fitinha bonita uau e vocês podem colocar também na árvore de natal que também fica muito giro fica muito giro mesmo então já temos a nossa fita o que que eu vou fazer agora vou levar aqui no meu bandoleta vou passar cola aqui bem rapidinho e só de recordar que o bandoleta é comum é qualquer bandoleta então vou pegar exatamente Oi e o que que eu vou fazer agora é eu vou cortar aqui tomara que chegue e eu vou enrolar e vou enrolar aqui o meu bandoleta e para ele ficar bem bonito e então para época de natal nós podemos usar essas cores sim vermelho o verde dourado o branco exatamente estão a aprender meninas já estão a aprender até dizer estão preparadas estão ali uma duas três quatro cinco seis vamos ver quem vai ser a sortuda que vai ficar com a bandoleta ali a relaxada já tem um eu já tenho a minha e tem um toque também da chibonecana já estou toda ela já está preparada para o natal muito preparadíssima ontem eu estava a festejar hoje está a festejar é onde? estava a festejar na minha casa com a minha família oh que bom afinal o natal não foi ontem sim então o natal foi ontem então hoje eu estou a continuar a festejar com toda a minha família a gente vai fazer o chuchuchu e rola e rola e rola e rola estamos aqui quase já a acabar então um bocadinho de calma para o acabamento para ficar bem bonitinho né porque temos que ter um trabalho bem fofinho para entregar a quem nós gostamos e de certeza que vocês também podem estar a fazer em branco para o fim do ano eu até já vou copiar esta dica gostei muito de implementar para poder dar as minhas amiguinhas a minha família lá em casa e todo mundo cobra o presente do fim do ano mas o presente do final do ano nem deveria ser cobrado não deveria mas cobra deve ser algo que nós damos de forma especial e as bonecas já estão nos trazendo aqui alguns todos os truques fáceis e rápidos de poder fazer e oferecer aquela lapso especial então nosso bandolete já está aqui pronto o que que eu vou fazer eu cortei mas para mim eu acho que é um bocadinho curto então vou cortar um outro pedaço pode ser assim não tem problema não sei se os amiguinhos conseguem ver e vou pegar aqui então vocês se quiserem podem pôr assim podem pôr assim tanto faz então vou passar aqui a cola olha que nem precisa daquela base não precisa não precisa vou pôr aqui e aqui está o nosso bandolete se vocês quiserem podem pôr dois podem pôr um então isso já cabe a cada um como vamos fazer este aqui eu vou deixar aqui na nossa árvore que vamos enfeitar que fofo se vocês quiserem podem pôr um fio para pendurar e este aqui vai ser para a nossa amiguinha que vai ser sorteada para ganhar aqui o bandolete olhem como ficou bonito ai é as bonecas mas é uma boneca mas é uma boneca e depois na cabeça dela tudo combinou sim sim então aqui estão algumas coisas bonitas que vocês podem fazer no natal aproveitam façam façam vendam ofereçam aqui tem exatamente obrigada então vamos deixar aqui ainda na mesinha para depois ver quem vai ser a vencedora quem será a vencedora diz a vencedora será a magricela não a magricela quem será a vencedora diz meninas a vencedora será a magricela ninguém quer essa bandolete quem quer essa bandolete pode falar aqui quem quer essa bandoleta eu quem quer essa bandoleta eu quem quer essa bandoleta eu então vai ter está aqui então aprendemos a fazer o cinto aprendemos também É ornamentar a garrafa que nós já havíamos aprendido a fazer com a árvore do Natal. E também aprendemos a fazer uma linda e linda, belíssima bandoleta. Então só para mostrarmos o qual é importante nós gostarmos da reciclagem. Porque em momentos como esses, nós podemos pegar no papel Eva, que é um papel muito simples e prático e econômico para que nós possamos então embelezar a nossa casa, embelezar a porta logo em que os vizinhos chegam. Vizinhos não, porque agora é tempo de família, mas logo em que a nossa família chega, já vem ali na porta da nossa casa, tudo já está ali a dar as boas-vindas. Então eu já aprendi aqui algumas dicas básicas com a Chibunicana e irei implementar da melhor forma. Bom, hoje o nosso programa, como havíamos dito, será bastante especial. Especial, por quê? Porque nós queremos receber um grupo, uma dupla na verdade, uma dupla de irmãos que toca e canta. Sim, sim, Magrecela, é para já. E já agora, Chibunicana. Estava já esquecendo o meu nome. Não, 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 eu quero te chamar de Magrecela porque você é magra. Eu estava para te chamar de Magrecela porque você é magra também. Magrecela, eu vou vir para aqui e deixar ficar as considerações finais. Dizer muito obrigado aos amiguinhos por terem assistido a mais um episódio de hoje e dizer que para o próximo episódio vocês vão aprender a fazer uma árvore de Natal e muitas coisas giras. Então não percam o próximo episódio. Estejam aí sentadinhos e bem ligadinhos ao programa. Tchau, 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 tchau. Exatamente, então, muito obrigada. Chibun, tata, tata, tata e feliz Natal. Feliz Natal novo também. Esse aqui para segurar. Magrecela, Magrecela, Magrecela. Cicira, chata. Fanda ver aí com uma dupla. Eu estou com a dupla, Kenneth e Stephan. Mas eu vou dar um presente agora à Kenneth. Fica a conversar com o Stephan. Nós voltamos já. Vamos começar a tocar uma nota muito especial. É aquela que começa com o dum-dum-dum-dum. Oi, 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 Stephan. Olá. Tudo bem? Tudo sim. Eu também estou bem. Então hoje vieste mesmo preparado para me ensinar a tocar? Mais ou menos. Mais ou menos dá menos, matematicamente. Então o menos quer dizer que não vai me ensinar. Mas pode me ensinar a tocar lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Sim, como é que eu faço? Está ligado? Está, sim. Já tocou lá, lá, lá? Sim. Jura? Lá, lá, lá. Então eu estou a tocar lá, lá, lá. Até agora. Então pode usar o microfone para falar, né? Sim, sim. Relaxada, não está preparada para aprender a tocar. Lá, 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 lá. Agora então eu vou continuar. Então como é que passaste o teu Natal ontem? Bem, passei muito bem com a família, com os presentes também. Uau, e o meu presente? Aham, Stefano, não trouxe presente para mim, mas eu tenho um presente muito, mas muito especial para ti. Depois de ouvir a música, eu vou te oferecer um presente, um presente, um presente, um presentão. Então, já agora eu vou procurar o presente. Onde é que eu deixei? Eu acho que deixei embaixo do teu sapato. Pode levantar o pé. Não tem nada. Não tem nada? Não. Tu tem certeza? Tenho, sim. Mas eu tenho o presente para ter a surpresa. Está bem. Assim que terminar a música, recorda, relaxada, meu presente está onde? Relaxada, já estou em que nota? Eu estou na nota Lá, Lá, Lá. O professor Sam ensinou a tocar algumas notas musicais. Eu tenho a certeza que não estou na nota Lá, 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 Lá. Estou na letra Dó, Dó, Dó. Depois Mi, Mi, Mi. Depois Fá, Fá, Fá. Depois Só, Só, Só. Então eu estou aqui. Então há quanto tempo é que o Stefano toca? Contando com este ano já fazem quatro anos. Uau, e já daqui a alguns dias eu vou fazer cinco. É. Não falta muito para o ano terminar? Não falta. Não falta mesmo. Sabe o que quer fazer agora? Está já fazendo o quê? Eu também quero ir fazer um presentinho especial para o meu amiguinho. Uau, está já fazendo presentes? Sim, quer fazer presentes para poder oferecer aqui no programa. A Stefan ou a Kenneth? A Stefan e a Kenneth terão daqui a pouco. Toda gente? Vamos vir aqui. Todos eles. Estou a pedir vir com a Kenneth. Agora é momento de magia. A nossa princesa Kenneth vai entrar com toda a classe natalícia para poder tocar, cantar. É classe natalícia isso aí? Mas como é que é a classe natalícia? Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Eu sou boa. Eu quando estava na escola de música, eu nem precisei estudar aquelas letras todas. Tipo A, E, I, O, U. Eu logo já estava no Z. O que é que você fazia? Eu na aula de música já estava no Z. Se não existem essas notas, melhor deixar os profissionais aqui a cantarem, a tocarem e a fazerem o melhor que eles sabem fazer, não é? Muito bem, então. Kenas e Stefan, encantem-nos. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Em Belém Eis na lágrima Jesus nosso bem Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Oh Jesus Noite feliz Noite feliz Oh Senhor Deus de amor Tão pequeno Nasceu em Belém Eis na lágrima Jesus nosso bem Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Dorme em paz Dorme em paz Noite feliz, noite feliz Eis no ar, vem cantar Aos pastores, os anjos dos céus Ancião da chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz, noite feliz Eis no ar, vem cantar Aos pastores, os anjos dos céus Ancião da chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Aos pastores, os anjos dos céus Amém 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 É sempre um momento marcante Amém 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 A gente é bela, juntos eu e ela Vai o Deus menino, feliz em estresar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este é o nosso lar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar É Natal mesmo para amagrecer, mas você não está mesmo inspirada, 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 inspirada de todo mundo que conseguiu cantar verde no mês. Eu consegui, mas a tua variação não vale muito, mas não é, consegui cantar um pouquinho. E assim que eu vou ser do um pouquinho para um muitinho. Bem, 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 bem. Próximo ano, aguarde. Então você tem que encerrar mais um ano. Sim. Até o próximo Natal. Até o próximo Natal, é de Deus. Tá bem, então, vou tentar encerrar, depois eu vou procurar. Para quem me ensinaram a nota de notas ali? A, E, O, U U, 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 U Lá Adora é me face Olha assim Então é isso Então, Manna Stephanie Mano Stephanie e Manna purpose Gostava que deixassem ficar Considerações finais a todos que estão em casa Em família A festejar este grande dia Porque estamos mesmo para aproximar Para o ano novo Na qual é a mensagem que vocês têm deixado ficar para as crianças durante esta época natalícia, o que devem ou não fazer? Primeiro, beijar Feliz Natal a todos, a todas as crianças lá em casa, e que fiquem em casa para se prevenir do Covid, em família, e só isso. Só isso. Bem, desejar uma féspera natalícia muito boa a todos os amiguinhos aí em casa. Que protejam-se desse vírus, fiquem todos juntinhos com a família, e um abraço a todos. Um abraço a todos, e eu recebi os vossos abraços com esse balão. Aqui estão todos os balões aí, cada um conseguiu representar aqui no mundo. Você pode pegar o bravo, pode pegar o bravo. É melhor fazer uma coisa especial agora. Eu vou pegar o bravo. Este tipo aqui? Este tipo aqui. Tem que ter este tipo aqui para fazermos uma coisa especial agora, com as nossas princesinhas, as chiquititas do momento. E a Tlaxanda, hoje no Mamãe Natal, ela vai dar um presente especial para os nossos camarinos do dia. Eu dei um presente, ela me disse que darei um presente. É para você dar, os presentes não pode ter papai, o verdadeiro papai não é, não faz isso aí. Ele não levou os presentes para casa, deixou muito para todos. E eu acredito com o filho, você vai dar os presentes aos nossos convidados do dia. É para eu oferecer. Sim, é para oferecer. Não, não era só para eu lhes mostrar, para eu levar. Já que insistes. Não é insistir mesmo, é porque é época natalícia e nós devemos dar mesmo de coração. Hoje eu vou dar o meu presente ao Manu Stefan e à Ana Guinness. Muito obrigada. Feliz cantar para vocês. Até a próxima. Muito obrigada, relaxada pelos presentes. E qual é o balão? Eu também ainda tenho muitos presentes aqui para oferecer. Uau, como é pesado este. Este não sei para quem será. Mas ainda tenho muitos presentes em especial para oferecer hoje aqui no programa. Bom, nós agora vamos tentar fazer um pequeno jogo com as nossas queridas princesas chiquititas. Lambdi, cadica, lambdi. Lambdi, cadica, lambdi, cadica, lambdi. Parece que eu escolhi alguém. Sim. Ti, ti, ti. Eu escolhi a mana quei sai. É, é o quei sai. Mana quei sai, segura aqui o teu balão da paz. O branco. Temos nós aqui um balãozinho. Vermelho. Um balão vermelho que representa a cor do amor. Aqui está o teu balãozinho, acorda paz, aliás esse aqui é do amor, paz e amor, pode olhar ali para a câmera e então o que vai acontecer com estes balões? Será que as nossas princesas vão aprender a voar com os balões? Não sabemos, então Mana Sharmila e Mana Kinsane, nós temos aqui os balões especiais do Chuchuchu, quem está com branco é a Mana Kinsane, aqui está, e quem está com vermelho é a Mana Sharmila. Então o que vão fazer? É só olhar para ali para a câmera, para deste lado aqui, então vão colocar um balão de cada vez, neste caso este aqui é para, então você deve estourar o balão de cada vez, não os dois ao mesmo tempo, se a esquerda começa daqui, se a direita também começa dali até estourar, então acabaram estes quatro balões. E aí? Entendido? Podemos arrancar? Sim! Então vamos contar até três amiguinhos! É um! 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 É uma cilwe. É um! É um! É três! Eu já estou a festejar o ano novo, então essa é uma das formas de podermos nos divertir durante o ano novo, para podermos nos prevenir de alguns acidentes que podem acontecer com os objetos pirotécnicos. Neste caso, falamos de quê? Dos paixões. Então, nós crianças temos de evitar levar o fósforo e acender por nós mesmos os paixões. Devemos deixar isso na responsabilidade dos mais velhos. Então, este é um jogo divertido que podemos fazer nesta época natalícia, nesta época de festas, inclusivamente na passagem de ano. Então, já vimos como podemos brincar. Estamos aqui, então, com a nossa princesa Kinsane e a Charmila. Não foi empate, eu vi quem ganhou da primeira vez. Ah, sim, 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 foi a Charmila. Foi a Charmila que terminou primeiro. Então vamos ver se há alguma chance aí. Se sentimos, vamos repetir mais uma vez. Esta aqui e esta aqui. Agora mudamos as cores. Vermelho deste lado e branco do outro lado. Podemos começar? Já estão prontas? Estão todas prontas? Façam assim para a câmera. Estão todas prontas? Já. Então vamos. É um, é dois, é três. E aí, é dois, um eu vou bom. Ah, muito bom. Ah, muito bom. Ah, não. Ah, não. Ah, não não, ah, não, não. Ai, não, não. Sim, ganhei. E aí? Então nós vimos, praticamente eu vou considerando todas vencedoras. Sim, sim, por terem participado dessa brincadeira. Você e vimos bem a nossa manã Charmila a apoiar a Kinsane a estourar o seu balão é uma forma de vermos que devemos fazer tudo, que é brincadeira em harmonia e em amizade o importante é estarmos felizes exatamente, principalmente nessa época natalícia, Magrissela e já que tivemos duas vencedoras no jogo 2, elas já podem levar o seu presente de Natal, não é? sim, 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 na nossa árvore do Natal a mamãe não é relaxada hoje vocês não precisam dividir com a Magrissela os presentes, são todos de vossa eu ainda preferia ser chamada de Natalha tá aí relaxada Natalha pode receber os vossos presentes os presentes, Charmila e a Kinsane feliz Natal obrigada, mas agora pode me entregar os presentes, eu quero levar Magrissela, os presentes é para as crianças é para Charmila e a Kinsane que presente da Magrissela? eu tenho um muito especial para ti Magrissela é época de festa então, presentes na festa não falam a Magrissela vai ganhar um presente especial dá relaxada e vai ganhar mesmo assim como os meus amiguinhos estão a ganhar agora o programa Tchô 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 o nosso chão está todo colorido muito bonito sabes por quê? por quê? porque esse chão aqui será usado por umas meninas bastante especiais uau sabes como te chamam? não umas meninas que estão de rosa branco estão muito bonitas elas elas estão aqui? estão, sim aonde? estão aqui no programa estão todas aqui então eu já sei quem são quem são? são as chiquititas e as chiquititas vão dançar uma música muito especial uma marabenta e essa marabenta é mesmo do Circo Alegre Mós que é mesmo em forma de agradecer os nossos pais a música muito obrigada mamá e papá é marabenta mesmo? o estilo? o estilo não tem marabenta tem papá e mamá então nós ainda não sabemos na verdade o que elas vão dançar acho que será surpresa assim pra nós ui ui gui 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 de surpresa de surpresa de surpresa mesmo então meninas posicionem-se e nos surpreendam mas antes disso relaxada está a ver um bolo ali uma coisa especial sim está a ver um bolo muito bonito bolo um bolo muito incrível muito incrível gui gui sim um bolo muito incrível sim dar a Olina bolos e serviços mas agora nós podemos então conferir um brevíssimo intervalo e voltamos de entrevistados para poder continuar com a festa aqui no tchau 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 até já tchau 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 gui gui O que é isso? 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 É não, mas muito bom! E o Narisão nós também,am que a nossa receita aqui, de uma forma muito especial E diferente Esta umairar etapa Jackson A dançar Maiko Jackson Olha só, me recordou o Mar cords Ney Saeed O Mar borrow November 10 O Mar Smartạo software está a toda Ele está roubado comigo Olha, olha só Tzuzuzuzuzulu Maris Leis aí de Feliz Natal Para si e para a sua Família Muito obrigada aqui pelo Narizão Que está aqui conosco a festejar E a brilhantar-se neste grande Dia Bom, relaxada Eu gostava de convidar uma pessoa especial Muito, mas muito, mas muito especial Mas muito especial mesmo Uma pessoa incrível Muito, mas muito, mas muito incrível Sim, ela gosta de Trazer-nos algumas histórias Incríveis também para as nossas crianças Ah, já sei De quem estou a falar Sim, sim, sim Sim, sim, ela mesma Estou a falar então da nossa queridíssima Amiga Misnia Então, amiga Misnia Seja bem-vindo ao nosso Tchô, tchô, tchô Amiga Misnia, deixa que leve o microfone Por favor Feliz Natal Está muito bonita, amiga Misnia Mesmo a moda natalícia Obrigada Está tudo bem? Melhor agora Não tem como não estar Uma vez que o Natal Está sendo celebrado Em família Amiga Misnia De forma assim Como é que está a ser Passar esta semana De festas? Bom Como a nossa bela cidade Já cá Está muito agitada Nessa altura do campeonato Tem muita agitação Na rua Muita correria Em busca dos presentes Alguns até se esquecem Que um livro Pode ser um presente Então, dessa recomendação Compre o livro E oferece Na época do Natal Ok? Muito bem Porque a pessoa não só Vai ter o livro Como vai adquirir mais conhecimentos Através da mesma leitura Exatamente Então, gostava de saber Amiga Misnia Qual é o conto Que nós teremos hoje? Hoje vou compartilhar O conto Do livro O Menino E as 5 histórias Do Natal Este conto De 5 escritores Internacionais Podemos então ouvir? Exatamente Quero enganar ou a quero engana? Promessas Quando eu tinha a tua idade No século XX Ainda não havia luz elétrica Nem televisão Que o nome da aldeia Onde eu nasci e cresci Nesse tempo As crianças desta terra Cercada por serras Não tinham conhecimento Da existência do Pai Natal Quem trazia os presentes Na vila Era o Menino Jesus Ele que levava os presentes Na minha vila Nessa altura Os presentes Não eram nada iguais Com os presentes da agora Que recebem E compreende O Menino Jesus Que era pequenino Não podia alcançar Todos na aldeia Porque era muita carga Para carregar Então Ele levava Muitos poucos presentes Mas sempre fazia A sua tarefa Dava presentes Na altura do Natal O seu saco Era muito menor E ele não tinha nem trenó Como o Pai Natal Tem agora Para dizer a verdade Essa caminhada de Jesus Pequenina Até nos fazia Ter pena dele Sim Porque ele era tão pequenino Pois fazia coisas Tão pesadas E tão abençoadas Que só ele mesmo Para explicar Por essa ocasião Por essa ocasião Eu massacravo Minha mãe Sempre com as mesmas perguntas Oh mãe Por que que o Menino Jesus Me dá presentes iguais A todos os nossos Uns Ele dá carinhos Outros Dá cornetas Outros Não dá nada Por quê? Será que o Menino Jesus É injusto? A minha mãe Ouvia a minha questão Simplesmente me olhava E calava Não me respondia a nada Eu frequentemente Fazia a mesma questão Até que a mãe me disse Oh filho O Menino Jesus Ele faz a sua tarefa De acordo com o que cada um Fez durante 365 dias Se tu te portaste mal Ele não te dá presente Se tu maltrataste os teus pais Não respeitaste os outros Não foste à escola Não cumpriste com as tuas tarefas Tu não vais receber presente nenhum E se tu te portaste bem Mas pensavas coisas iradas O teu presente Será bem pequenininho E ele ficava Uau Será que ele preste atenção Em nós todo esse tempo? E a mãe disse Sim O Menino Jesus Ele vai de lá de cima Todos Ele fica 24 sobre 24 A acompanhar o que fazes Antes mesmo de fazeres Ele já sabe o que vai fazer E ele registra tudo No seu livro gigante Parei para pensar Livro gigante? De onde será que chega esse livro? Será que ele registra tudo? Meu Deus Dormi preocupada Fui dormir Imaginei um livro tão grande Mas tão grande Imaginei a lista dos nomes Todas as criancinhas da minha aldeia E o meu nome lá Registado Cheio de problemas Sei de coisas que eu fiz E o Menino Jesus Muito triste comigo Dormi tão mal Mas tão mal Acordei apavorado Levantei cedo Fui saudar a família E fui ver se tinha um presente Na árvore de Natal E Bux Lá estava lá Um amê de Natal Vermelha e branca Com muitos docinhos baratos Presentinhos Pequenos Mas eu fiquei muito satisfeito Uau O Menino Jesus Vem me dar presente Com certeza Não me portei tão bem assim Se não Tirei uma caixa de bombons Tirei uma bicicleta Tirei algo grande Mas próximo ano Eu vou me portar bem Para o Menino Jesus Trazer um presente Bem grande para mim E assim foi o meu Natal Passou Desta forma E eu fiquei satisfeito Com a esperança Expectativa De próximo ano melhorar Mas quem me dera Se próximo ano Levasse só um dia Eu me portava bem Acordava cedo Ajudava a mãe Alimentava os animais Mas o ano tem muitos dias Meu Deus Será que eu consigo? Mas a mãe me disse Filho Não te preocupes O Menino Jesus Ele consegue ver Que tu tens boas intenções E com certeza Próximo ano Será ainda melhor Este é o fim Do conto Promessas Do escritor António Motti E quando Jesus promete Sempre cumpre E quando nós também Nos portamos bem Podemos receber Meias de Natal Com muitos presentes Para nós Muito bonito este conto Amiga Misnia Obrigada E como é que foi Passar o Natal Com a família? Ah Bastante agradável Bom Nós fizemos Troca de presentes E recebi um presente Muito agradável Fiquei muito atisfeita Mas também ofereci Um bom presente A minha amiga oculta Na minha casa Somos só meninas Então fica fácil Escolher um presente Para alguém Ok Muito obrigada Então amiga Misnia Gostava que deixasse Ficar uma mensagem especial Para os nossos amiguinhos Estão a passar Este grande momento De quadro festivo Com a família Por favor meninos Afastem-se das coisas perigóis Sabemos nós Que paixão Não é para nós Não fiquem longe disso Portem-se bem Celebrem com a família Com os amigos E dê beijinhos A muita gente É um momento de refletir Pedir desculpas Agradecer os pais Por tudo Aos titios Aos avós E a todos Que estão do nosso lado Então já vimos todos Amiguinhos Devemos respeitar a todos Transmitir Muito amor Ao próximo Bom Nós agora Porque estamos mesmo Numa semana Que fala sobre Natal Numa semana Que fala De Jesus Eu vou convidar então As nossas queridas Princesas Naya e Kim Peço por favor Obrigada Naya e Kim Para que possam Nos Para que possam Falar um pouco Daquilo que é O seu trabalho Natalício As nossas princesas Estão aqui Para alguém Que ainda não ganhou O presente De Natal Mas ela vai ganhar Dentro De alguns Instantes Eu vou passar O Natal Com a minha família Já estou passando Aqui Com a minha família Passei também Com a amiga Misnia Passei também Com o Stefan E a Kenneth Onde vimos Muita música Muita coisa boa Aconteceu No dia De hoje Mas será que Vocês amiguinhos Aí em casa Também passaram bem? Estão a portar-se bem Com a família? Será que todos Estamos a respeitar? Nós crianças Temos direitos sim Mas também Precisamos fazer Cumprir o respeito Para com os outros Então seria muito bom Se nós estivéssemos Todos alegres Todos unidos É época de partilhar Amor Com o próximo E não andamos A fazer biras Para os nossos pais Ah porque pai Eu quero isso Quero aquilo Você pode até aproveitar Agora que é época natalícia E pedir um presente especial Ao seu pai Mas não pensa coisas assim Muito grandes Se não tiver assim Algum presente especial Que você queira Dizer que não Eu quero um avião Nós sabemos Que os nossos queridos pais Não tem como dar aviões Agora né Nós podemos tentar pedir Básicos Que podem conseguir Nos fornecer Bom Agora eu vou conversar Um pouco Com as minhas amiguinhas Como é que vocês passaram O Natal Para vocês O que o Natal Representa Menina fininha Que não é fininha Assim o próximo ano Vai fazer o que Qual é a classe Que esteve a fazer Quarta Quarta classe Então passou Para a quinta classe Na quinta classe O que você espera fazer Pode aproximar o microfone Aproxima o microfone Sim E olha ali Para a câmera Sim Quarta classe A nossa menina fininha Fininha quer ser o que Quando crescer Quer ser médica Você sabe o que o médico faz Sim O que faz o médico Ajudar as pessoas O médico salva vidas Ajuda as pessoas Quando nós estamos de ou dois Nós vamos sempre ao hospital E ter com o médico Que a pessoa é indicada Para poder nos curar De uma determinada doença Bom Nós agora já temos As nossas queridas princesas Naya e Quim Que irão cantar para nós Praticamente estamos hoje Com a Naya Peço por favor Muito obrigada Naya e Quim Sintam-se em casa Estão muito bonitas Estão muito giras Obrigada É tudo mesmo A luz 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 Relaxada 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 Uhum Sabia Esquinaria E Fim Estão aqui para cantar Uma música também Relacionada ao Natal Sim, sim, sim Elas já me contaram Te contaram? E disseram que nós Nós estamos a trazer Um tema muito especial Porque nós estamos Numa semana Especial também E vamos cantar Um pouco sobre Jesus Vamos agradecer a ele Num dia como este Então nós estamos Preparados Para poder Ouvir a música Da Naya e Quim Tintu Musiqueiro Legou Tintu Musiqueiro Poderoso Deus Tu és Unipotente Unipresente Senhor da Paz Senhor Jesus Tenha compaixão Nosotros Senhor Jesus Livra-nos De todo mal Senhor Jesus Abençoe-nos Teu dor Mas só confiamos No Senhor Deus Tu és tanto E fiel Só Em Ti Confiaremos Teu mundo Deus Tu és Unipotente Unipresente Senhor da Paz Senhor Jesus Tenha compaixão Nós Senhor Jesus Viva-nos Livra-nos De todo mal Senhor Jesus Abençoe-nos Teu dor Quem é Quem é Ele é Nós Só confiamos No Senhor Amor 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 Agradecemos Neia e Queen Por poderem nos proporcionar esta música maravilhosa Neia e Queen Podem nos falar um pouco da vossa experiência nesta quadra festiva O que vocês têm feito Já estão aí Já tem roupa do ano novo Já prepararam Aquele branco todo Ainda não prepararam Mas vão estar bonitas Com certeza Ok Muito bem Então Neia e Queen Gostava que deixassem ficar Abraços Para lá em casa Em primeiro lugar Quero agradecer a Deus Por ter chegado A este dia E mandar um beijo Para minha mãe Que amo muito Para minha família Para todos Que me apoiam Muito obrigada Muito obrigada Nós A produção Nós podemos ter A música Das Chiquitinhas De Moss Que era Para fechar Assim O nosso Programa Com muita dança E muita alegria Vem Nossa Marabenta Circo Alegre Moss Podemos ter A música No ponto Yes Muito obrigada Então Neia e Queen Pela vossa presença Aqui no nosso Programa Então agora Podemos então Fechar Este grande programa Maravilhoso E foi muito abençoado Foi festa sim De Natal Nos divertimos Bastante O Chuchuchuchou É alegria É muita vivacidade Muita paz Muita luz Desejamos Festas felizes A todos Os telespectadores Gui Gui Tchau 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 Venta Tá junto Tu aqui Ele barca plana Pra dançar Deixa eu aqui Porque eu quero camarar Ah Mas você vai ser Que pode camarar Mestre César César Tchau 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 Que gui Que gui Tem Marabenta Desde criança eu aprendi a dançar Marabenta Desde pequena eu aprendi a dançar Chuchucheta Com brincadeiras da lua A dançar Marabenta Com brincadeiras da lua A mexer a cinturinha Dois passinhos pra esquerda Dois passinhos pra direita Dois passinhos pra esquerda Dois passinhos pra direita Um saltinho pra frente Um saltinho pra trás A mexer a cinturinha Passa com a nova aqui Vida a Samara Penta Passa com a nova aqui Rita que na chuchucheta Passa com a nova aqui Vida a Samara Penta Passa com a nova aqui Rita que na chuchucheta Amor Vida a pulona Vida a rapista Vida a Samara Penta Desde criança eu aprendi a dançar Marabenta Desde pequena eu aprendi a dançar Chuchucheta Com brincadeiras da lua A dançar Marabenta Com brincadeiras da lua A mexer a cinturinha Dois passinhos pra esquerda Dois passinhos pra direita Dois passinhos pra esquerda Dois passinhos pra direita Um saltinho pra frente Um saltinho pra trás Um saltinho pra frente A mexer a cinturinha Passa com a nova aqui Vida a Samara Penta Passa com a nova aqui Rita que na chuchucheta Passa com a nova aqui Vida a Samara Penta Passa com a nova aqui Rita que na chuchucheta Passa com a nova aqui Passa com a nova aqui Passa com a nova aqui Vida a Samara Penta Passa com a nova aqui Rita que na chuchucheta Passa com a nova aqui Vida a Samara Penta Passa com a nova aqui Rita que na chuchucheta Passa com a nova aqui Rita que na chuchucheta Passa com a nova aqui Tchau, tchau, tchau E aí